Fala, galera! É de contratações que vocês gostam, né? Todos nós gostamos, né? Qual o torcedor de qual clube do Brasil que não quer ver a sua equipe sendo reforçada? E eu sei que esses vídeos sobre contratações, eles bombam, a galera gosta e eu adoro também, né? Adoro quando sai notícia. E nesse vídeo aqui, eu vou estar dando aqui a notícia de um interesse real do Fluminense. Ele, inclusive, já fez contatos, já iniciou as negociações, tá? Com o lateral. E aí, galera, esse cara aí pode ser a solução dupla, tá? Porque ele joga tanto na esquerda quanto na direita. O nome dele é Mário Pineda, tá? A notícia foi dada em primeira mão pela Rádio Melão, lá no Saudações Tricolores. Vou colocar aqui na tela agora pra vocês poderem acompanhar. Queria pedir rapidamente pra quem não for inscrito se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, que quando a gente fala de contratação, é sempre algo muito bom, a galera gosta de ver. Então compartilha aí, vai ter algum amigo seu que não é inscrito aqui no canal, que não conhece o nosso trabalho, e vai ficar sabendo dessa que pode ser uma boa notícia. Ou não? Vamos avaliar junto se o Mário Pineda poderia ser um reforço para a nossa lateral esquerda e direita? Pois é. Como assim, André? O cara joga nas duas? A gente vai ver isso agora, tá? Vamos ver aqui primeiramente, galera, a notícia, tá? Rádio Melão. Lateral está no radar. Tricolor e conversas já começaram. Mais uma da sua, Rádio Melão. O lateral, Mário Pineda, do Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, né? Time que nos eliminou aí na Libertadores. É mais um jogador a entrar no radar Tricolor. A Cúpula Tricolor está avaliando as possibilidades da chegada do atleta e as conversas já iniciaram. Quando sai a notícia que as conversas já iniciaram, eu acredito que esteja muito bem encaminhado, hein? Pineda consegue fazer as duas laterais. Inclusive, quando enfrentou o Fluminense pela Libertadores, atuou na lateral esquerda. Com a eminente saída de Egídio, o lateral viria inicialmente para brigar pela ala canhota, podendo ser aproveitado na direita sempre que necessário. Mais informações em breve. Segundo aqui o Saudações Tricolores. E agora eu vou voltar aqui pra mim pra falar uma coisa. Galera, esse já é o segundo jogador, segundo lateral esquerdo, que o Fluminense tem interesse e já iniciou as conversas. O primeiro foi o Cristiano, do Xerefe, lá da Maldávia, né? E agora com o Mário Pineda, do Barcelona de Guayaquil. Será que isso é um indicativo que todos os laterais esquerdos do Fluminense vão deixar o clube em 2022? Egídio é certo. Danilo Barcelos tinha recebido uma proposta, pode ser que saia. E tem o Marlon. Será que o Fluminense vai contratar o Cristiano e o Mário Pineda? Um ou outro? Os dois? Bom, os números do Cristiano vocês já tiveram aqui, que eu já gravei um vídeo sobre ele. Vamos acompanhar agora os números do Mário Pineda, galera? Vamos ver se ele pode agregar aí ao nosso elenco em 2022? Eu sempre fico preocupado quando vem esses nomes assim que eu particularmente não conheço, tá? Então eu prefiro colocar aqui na tela as informações e nós avaliarmos juntos, tá? Na Liga Pro lá, na Série A do Campeonato Equatoriano, ele disputou 10 jogos, sendo 9 como titular, tá? Deixando claro aqui que o Mário Pineda ele tem 29 anos, tá? 1,70m. O pé preferido dele é destro, ele não é canhoto, apesar de jogar pela lateral esquerda também. Vamos ver os números do Mário Pineda na Libertadores, galera? Na Libertadores 2021, ó. Vejam bem aqui os números dele, tá? A média dele na Libertadores foi de 6,99, né? Aí me assusta um pouco quando eu olho aqui. Pontos fortes. 100 pontos fortes notáveis. Pontos fracos. Disciplina. Bom, vamos ver se ele é um jogador muito violento, se ele toma muito cartão. As notas dele aqui, ó. 7,2 contra o Vélez, tá? Primeiro jogo contra o Flu. Nota 6. baixíssima, tá? E se ele jogou pela ala canhota, o Samuel Xavier anulou ele. E aí já me preocupa cada vez mais, tá? No jogo lá em Barcelona, da nossa eliminação, ele teve uma média aí de 6,9. Melhorou bastante. Contra o arquivar, o primeiro jogo, uma nota de 6,3. E o segundo jogo, bem melhor, de 7,1, tá? Ele jogou essa Libertadores pela lateral esquerda, né? E vamos ver os números dele aqui pela Libertadores, ó. 11 jogos, os 11 como titular. Jogou os 90 minutos em todas as partidas. Marcou um gol, deu uma assistência. Teve três grandes chances criadas. 0,7 passos decisivos por jogo. Vamos ver o cruzamento dele? Ó, aproveitamento aqui de 26%. Aproveitamento razoável. Aproveitamento razoável. Erro capital, ele não teve. Pênalti cometido, ele também não teve. Vamos ver aqui os cartões. Cartões amarelos, três. Três cartões amarelos na Libertadores, porém, nenhum vermelho, tá? O Mário Pineda, galera, como vocês vão ver aqui em cima agora, ele é jogador da seleção equatoriana, tá? Então a gente pode botar aqui na Copa América, ó. Ele jogou uma partida contra o Brasil no dia 27 de junho na Copa América desse ano. Teve uma nota aí de 6,5, tá? Não fez gol, não deu assistência, tudo mais. Partida aqui mediana. Nas eliminatórias, ele também já jogou uma partida, tá? Teve uma nota aí de 6,8, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais algum campeonato. Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana de 2018, não é muita referência, né? Então, assim, é isso. Os números do Mário Pineda são números modestos, modestos, na minha opinião. se a gente pegar aqui a média dele anual, né? Ele teve uma nota de 6,95. Na Libertadores, como eu já falei, uma nota de 6,99. E na Copa América, 6,5. Vamos ver o histórico da carreira aqui, por quais clubes ele passou, ó. Panamá, né? É... Independente del Valle e Barcelona, lá do Equador, né? De 2016, foi a última transferência dele. Ele tá no Barcelona de Guayaquil desde 2016. Pela seleção equatoriana, ele já fez nove jogos e não marcou nenhum gol, tá? Então, assim, essas são as informações do Mário Pineda, que eu tô trazendo aqui pra vocês. Vocês podem agora fazer uma comparação com o Cristiano, lateral brasileiro, que tá lá na Champions League, teve destaque contra o Real Madrid. Então, assim, galera, os números dele aqui, a princípio, pra mim, André, não me agradaram, não, tá? Não me agradaram, não. É um lateral mediano, muito na média do que nós já temos aqui. Os números dele são bem parecidos com o do Marlon, por exemplo, tá? Ele é um lateral versátil, ele pode jogar tanto pela ala canhota, né? Quanto pela direita, ele é destro, o pé dele é direito, ele não é canhoto. Então, assim, pode ser um coringa de jogar em ambas as laterais, mas, muito sinceramente, os números dele não me agradaram muito. Queria saber a tua opinião sobre essa possibilidade aí do Fluminense estar contratando lateral esquerdo equatoriano de 29 anos e o nome dele é Mário Pineda. Tá legal, galera? Deixa aqui teus comentários nesse vídeo, deixa o teu like e compartilha pra que mais tricolores tenham conhecimento dessa notícia e possam avaliar se pode ser uma boa opção ou não. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores. e saudações tricolores. E aí E aí